Hoje eu não levanto o dedo, eu não vou sobrar Eu não tô no desespero, vou ser de chorar Depois tô na lua, a coragem vem E aquele xingatinho que tá aqui pra mim Agora eu tô com você, eu só me resolvi Não dá pra você, eu não sei o que vai me dizer E essa loucadinha, ela só vai pra me ver E essa loucadinha, ela só vai pra me ver E essa loucadinha, ela só vai pra me ver E essa loucadinha, ela só vai pra me ver E essa loucadinha, ela só vai pra me ver E essa loucadinha, ela só vai pra me ver